É longe, é longe, é longe, é longe, é tudo longe, é longe sim, ó Lili E tem só esse rolinho, onde você tá com a cara da rolinho? Cadê o rolinho? Tá aí, ó, tá aí, ó, esse rolinho Olha esse rolinho, mas esse daí é muito flagrante, o rolinho, ele tá sem rolinho, ele tá com um rolinho, mas tá com um rolinho Onde que tá? Vou fazer a volta, até que vai ser assim, vira, ai, nossa, 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 essa daí é longe Tem que passar longe, sai, vai, 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 até se eu tava, se eu tava, se eu tava, tá perdido, então vai Não, já foi, ó Falta. 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 Ah, isso... Ué, você tá aqui na cara com a velocidade? Eu tenho que ativar a velocidade, você esqueceu... Você esqueceu qual é de velocidade? Daí você só... Olha a velocidade, que coisa que você tá correndo! Vira, anda, anda, anda! Vira, vira, vira! Sai! Ponto! Vai! Você é você, sabe? Ih! Longe está esse mapa! Vai muito baixo! Muito mais baixo! Vai muito! Mas ele tá por baixo! Mas ele tá por baixo! Tá por baixo! Tá por baixo! Tá por bem baixo! Ah! Galerinha tá ali! Caraca! Tá ruim! Tá ruim! Tá ruim! Vai ser baixo assim uma minuto! Minha mãe... Minha mãe falou que eu tenho... 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 Minha mãe falou que eu tenho... Minha mãe falou que eu tenho sujeito... Que eu tenho no E saiu, agora tem o mais alto do mundo. E a galerinha, cadê a galerinha? Quem tá baixando? Ah, eu acho que é o seu irmão que tá baixando, eu acho. Eu achei o irmão que tá baixando esse sonho, porque ele tá caindo. Ai, eu acho que ele tá caindo, eu acho que ele tá caindo, eu acho que ele tá caindo. Vai baixar e vai baixar a colchão e vai ficar caindo. E ainda não é que eu não vou, mas eu não vou. Olha como eu não faço. Cara, eu tenho aqui... Ate o nosso... Olá... Que show que tá bem os shows Posso manhar aqui pra ver? Mas já vai dar só a cargaso e o seu cabelo é bar Moscow Eu acho que é o meu estourado E aí, saiu! Pum! Despreia a velocidade E aí, chegando por dia Não vou deixar o pão do que você aqui Não vou deixar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim, 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 sim. Tchau, tchau. Tchau.